Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um pós-jogo, nosso canal São Paulo aí empatou com o Fluminense em 2x2 no Morumbi lotado, se não me engano, 47 mil guerreiros, torcedores, tricolores lotando o Morumbi e não conseguiram aí ver a vitória do São Paulo um jogo difícil galera, vamos comentar bastante aqui, lances polêmicos, notas dos jogadores jogo difícil cara, foi difícil hoje, o São Paulo acabou de ser um jogo contra o Palmeiras muito desgaste ali, psicológico, físico, popou hoje o Rogério Senne e a gente não tem paz também né cara a gente acaba sendo um jogo com o Palmeiras, teste para cardíaco para o torcedor São Paulino daí você pega o jogo de hoje com o Fluminense, primeiro tempo, 3 substituições, estreia do Patrick o Couto entrou no lugar do Jandré que machucou, Léo Pelé machucou também é para testar, já sai atrás do resultado, vira o jogo, tem chance de fazer um terceiro gol a gente vai comentar tudinho com vocês aí tá, então deixa o likezão, se inscreva no canal que é muito importante galera, falta pouquinho para 169 mil inscritos tá, então logo logo vai virar aí acredito que nesse pós-jogo a gente já vai bater essa marca e vai faltar pouquinho aí para 170 mil que eu vou escolher uma pessoa para levar a camisa do Caleri, então participa bastante comentando nos vídeos tá sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal, então fortalece aí ser inscrito no canal do Teclas Daniel tá recadinho rapidinho do nosso parceiro, vamos lá OneFootball pessoal, é o melhor aplicativo de futebol que existe, não existe outro tá, não adianta você procurar que não tem OneFootball é o melhor mais completo, você acompanha jogos minuto a minuto, estatísticas você acompanha tudo cara, tem até melhores momentos agora do Brasileirão e também Copa do Brasil transmissão de jogos, OneFootball Shorts que é uma novidade que tem lá no aplicativo que é muito legal, então baixa lá, link na descrição do vídeo e você vai apoiar bastante nosso canal o mais legal é que você pode personalizar para receber notificações apenas das notícias e novidades do São Paulo ou do seu time do coração vamos lá galera, falar sempre a real com vocês né, o São Paulo entrou desligadão mais uma vez um jogo com o Morumbi lotado, 47 mil torcedores ali, se eu não me engano tá o São Paulo perdido em alguns momentos no primeiro tempo, talvez ali foi por conta das mudanças do Rogério ali fazendo algumas alterações né, o Patrick infelizmente ali o lateral esquerdo da base não foi bem e foi sacado já no primeiro tempo e o São Paulo ali com 12 minutos já teve ali um chute do Tales Costa né, que tentou ali uma jogada diferente, já foi o lance o São Paulo demorou 12 minutos para chutar uma bola no gol no Morumbi lotado então foi com o Tales Costa ali que tentou um chute daí o Diego Costa fez um carrinho bobo ali e tomou um amarelo no começo do jogo já ficando pendurado durante boa parte do jogo né daí galera, 22 minutos do jogo, teve uma bola recuada do Tales Costa ali para o Léo Pelé que ele meio que se atrapalhou, o Cano recebeu a bola e ele chutou mal daí o Léo Pelé trombou com o Jandrei ali e acabou machucando o Jandrei rapaziada sentindo ali a coluna e que acabou que teve que sair, o Rogério fez uma substituição ali e com a saída do Jandrei né pessoal, aliás já tinha saído o gol antes também né o Jandrei saiu depois, mas esse lance aí foi antes de ter tomado o gol daí depois teve uma jogada do São Paulo aliás várias jogadas e o São Paulo estava errando o passe galera errando o passe bobo hoje e o Patrick aos 24 minutos deu um passe muito bobo ali para o Tales que ele não conseguiu pegar a bola o cara lá chutou no contrapé do Jandrei isso aos 24 minutos, foi o André se eu não estiver enganado, jogador do Fluminense tá daí o Jandrei já tinha sentido algo ali que foi a batida do Léo Pelé ele saiu do jogo, Rogério também sacou o lateral Patrick fez duas mudanças na partida ali já o Patrick estava perdidão, dando muitos espaços ali na esquerda e o Rogério já preferiu colocar o Wellington para corrigir um problema o meio de campo do São Paulo pessoal, não estava legal não cara no início do jogo, estava perdido o time não estava conseguindo construir nada daí teve o gol do São Paulo aos 33 minutos que foi um cruzamento do Igor Gomes daí os caras do Fluminense dois cruzamentos errados do Igor Gomes o cara do Fluminense tirou a bola daí voltou para o Igor Gomes ele cruzou de novo em cima do cara só que o cara tirou mal a bola sobrou para o Luciano que cabeceou e empatou o jogo uma bela cabeçada do Luciano daí o São Paulo meio que já estava controlando melhor a partida nesse exato momento ali a partir dos 33 quando saiu o gol do Luciano e depois o Rogério Senna fez uma mudança saiu o Léo Pelé e entrou o Luizão e há três mudanças pessoal no primeiro tempo já quebrando também um planejamento ali para um segundo tempo a partir de uns 40 minutos tentar ir um pouco mais para a bafa deu o Rogério que teve que segurar um pouco a mexida para o segundo tempo o Léo saiu ali chorando deve ser alguma lesão muscular deve ficar mais um tempinho fora também igual outros jogadores o cara chorou quando a gente vê um jogador saindo de campo chorando é porque certamente infelizmente deve ter sido aí uma lesão grave daí por incrível que pareça com essas mudanças meio que obrigatórias do Rogério Senna o São Paulo melhorou ficou um pouquinho melhor ele teve a chegada ali do gol da virada com o Luciano que tocou para o Tales Costa que foi em profundidade levou até o limite fez um excelente cruzamento e o Patrick chegou meio que caindo ali dando aqui um carrinho e fez ali o gol da virada do São Paulo 2x1 e o Morumbi ali foi abaixo com a torcida inflamando os jogadores São Paulo que estava aí com 7 jogadores meio de incotia em campo rapaziada então vale destacar esse ponto positivo que foi o jogo de hoje claro que falta a qualidade de um ou outro jogador mas hoje a intensidade a vontade a fome existiu aí principalmente da base que representou hoje eu gostei da apresentação da molecada do São Paulo apesar do Patrick lateral esquerdo ter ido um pouquinho mal e foi sacado o jogo que começou com uma cara e terminou com outra um pouco de preocupação e depois com a virada a gente já viu um São Paulo aguerrido um São Paulo com muita fome muita vontade conseguindo ali virar o jogo e voltar para o segundo tempo botou um pouquinho na pegada ali mas em alguns momentos começou a cair o rendimento acho que a questão física do São Paulo hoje mais uma vez deu uma pesada o time não conseguiu jogar com uma intensidade melhor no segundo tempo segundo tempo ali teve uma chegada do Patrick pela esquerda rolou a bola para o Luciano o Luciano chutou praticamente em cima do Fábio mas eu acho que esse lance estava impedido e aos oito minutos uma boa chegada do Patrick mais uma vez em profundidade pela esquerda tinha recebido um passe do Wellington e ele foi chegando ali na área não tinha mais ninguém meio que do lado dele ele arriscou para mim ele fez uma certa decisão de chutar no gol e passou meio que raspando ali a trave tinha que tentar chutar mesmo ali o Patrick foi certinho Patrick comendo a bola hein rapaziada hoje fez uma excelente partida gostei mais uma vez da atuação do Patrick cara foi muito bem comente e quero saber de vocês daí estava começando a desenhar o gol do Fluminense o gol de empate 17 minutos o Cano recebeu uma bola na área ele sozinho sem goleiro ali chegou atrasado daí na sequência aos 19 saiu o gol do Fluminense e deixaram o cara cruzar sozinho né tinha ninguém marcando ali o cruzamento do cara deixou lançar na área o Luciano ele estava na marcação com o Manuel e deixou o Manuel cabecear daí na sequência saiu o Luciano saiu também o Éder que pra mim fez uma péssima partida o Éder hoje muito mal daí entrou o Igor Vinícius o Igor Vinícius entrou na partida juntamente com o Caleri daí o Rafinha virou ali uma espécie de terceiro zagueiro no jogo pra dar um pouco mais de liberdade pro Igor Vinícius mas quase que não apareceu no jogo teve uma ali duas chegadas mas acabou que não aconteceu nada só estava dando o Fluminense com as mexidas ali da entrada do Igor Vinícius e também do Caleri o São Paulo meio que não tinha se encontrado ainda no jogo daí aos 33 minutos pessoal o Caleri sofreu uma agressão na minha opinião o VAR não foi chamado ele meio que fez uma falta ali o jogador do Fluminense e deixou o braço nas costas dele isso pra mim é vermelho e o VAR hoje foi omisso e não chamou o juiz pra analisar o lance e foi na cara dele ele poderia ter puxado o vermelho só que não iria expulsar não iriam 38 minutos duas boas defesas do Fábio a primeira ali com o Caleri o Caleri chegou chutou foi um milagre a defesa que o Fábio fez a segunda chutou meio que em cima dele o São Paulo perdeu uma grande chance não estava impedido esse lance se o cara tivesse feito o gol seria gol legal do São Paulo infelizmente o Caleri perdeu essa grande chance das 46 minutos teve um possível perante pro São Paulo o Manuel meio que fez um movimento assim de mão né cara da bola pegou aqui no braço dele eu não daria pênalti nesse lance aí porque estava o braço na frente do corpo então se o braço não estivesse ali iria pegar no corpo mesmo assim mas o movimento ficou um pouco estranho aquele movimento do Manuel mas não iria dar pênalti também né mas eu acho que não foi quero saber de vocês comentem aí o São Paulo ficou loucão né mano Rogério pedindo o time inflamando ali o Igor Gomes desesperado mas pra mim não foi pênalti não vamos lá deixar as notas dos jogadores pessoal vambora ia passar a tela aqui não foi deu uma bugada vou tentar de novo ae agora foi vambora vamos lá mano o Jean André galera vai ficar sem nota tomou um gol ali mas pra mim não teve culpa não vou dar nota pra ele que ele saiu no primeiro tempo Diego Costa cara é o Diego Costa tá seguro né mano é um cara que já tá criando uma casca ali tá interessante ele vai levar nota 7 na atuação de hoje Luciano pelo gol também leva 7,5 aliás nota 8 tá participou dos dois gols do São Paulo nota 8 pro Luciano o Rafinha vai levar 5 fez umas fotos meio bobas ali deixou alguns espaços deixava os caras cruzarem em alguns momentos vai levar nota 5 Léo Pelé fica sem nota também o Éder vai levar nota 0 não vi nada do Éder no jogo Igor Gomes hoje até que foi participativo no jogo errou alguns passes errou o cruzamento o cruzamento que o Tales fez ali o Igor Gomes poderia ter feito um parecido foi praticamente a mesma jogada e ele isolou a bola né então tem umas coisas que precisa melhorar o Igor Gomes e muitas coisas tá mas pela atuação de hoje ali eu achei que ele conseguiu ajudar bem correu bastante igual dizem que ele corre muito né realmente correu e se entregou vai levar nota 7 aí o Igor Gomes Pablo Maia gostei da atuação dele também leva 7,5 Tales Costa fez o lançamento do gol ali foi participativo errou alguns passos também perdeu algumas bolas mas eu gostei da atuação dele aí que tá começando agora também o menino nota 7,5 o Patrick da base vou poupar vai ficar sem nota e o Patrick aí cara o 88 do São Paulo é um cara que tá virando uma peça muito importante no São Paulo um cara diferente aí aparecendo em momentos decisivos e vai ganhar uma moral aí mano vou dar uma nota uma nota 8,5 pra ele hoje pela atuação eu gostei tá o Couto aí galera não teve culpa no gol também vou poupar aí vai ficar sem nota também o goleiro Couto Igor Vinícius entrou no finalzinho fica sem nota o Caleri perdeu ali um gol ali cara mas vou dar uma poupada também vai ficar sem nota o Caleri e os outros que entraram aí o Luizão né Luizão fica sem nota também aliás não o Luizão vai ganhar nota uma nota uma nota 7 aí por ter entrado ali e ter segurado um pouco o Rojão na defesa mas valeu a entrega pessoal o empate ali foi chato né a gente criou os 3 pontos mas a entrega do time foi bem legal assim eu gostei da parte ali do São Paulo tentar ir pra cima São Paulo perdeu peças né cara durante o jogo o Jorge teve que mexer ali segundo tempo ele quase não podia mexer muito porque só poderia fazer uma alteração e uma de uma vez né aliás duas alterações em uma parada né então ele teve que colocar o Igor Vinicius e o Caleri juntos e ficou ainda no banco ali Rigoni ficou o Nicão ficou o Neves jogadores que talvez poderia até entrar no jogo até o Nestor na cabeça do Rogério poderia ter entrado aí mas como o São Paulo perdeu 3 peças no primeiro tempo acabou quebrando um pouco a força ofensiva do São Paulo para o segundo tempo mas foi positivo foi positivo o jogo é difícil o Fluminense está jogando muito bem é um adversário muito enjoado mas tem que agora relevar um pouquinho algumas coisas tá cara estamos classificados na Copa do Brasil Sul-Americana e vai chegar reforço vamos falar agora rapidinho para vocês sobre o Juliano Galopo tá pessoal a contratação do jogador o meu campista do Banfield tá tá muito bem encaminhada tá e o São Paulo está com um otimismo muito grande do acerto pode acontecer essa semana já tá e o São Paulo terá dinheiro aí de ajuda de terceiros diz aí talvez um investidor para trazer esse jogador pelo que eu fiquei sabendo aí o jogador vai custar mais ou menos 33 milhões 34 milhões por aí nessa casa é um valor muito alto eu fico até um pouquinho preocupado com um investimento bem alto assim mas vai ter ajuda de parceiros tem que ver direitinho como que vai ser isso tá e também galera o Galopo ele treinou sozinho hoje tá e ele ele não foi relacionado para o jogo do São Lourenço que aconteceu para não poder melar o negócio com o São Paulo se possível acontecer alguma lesão do jogador e tal então ele foi até tirado da lista dos relacionados então isso está dando uma indicação que o acerto está próximo de ser concretizado com o São Paulo e o cara parece estar bem feliz aí em poder chegar no tricolor é um cara que vai chegar e deve agregar bastante o nosso elenco tá bom e deve chegar mais peças também na semana a gente vai trazer para vocês algumas informações vou ficando por aqui vou mandar um abraço rapidinho para a galera do grupo de membros aí rapaz o pessoal de membros ele está dando um show lá no grupo o pessoal muito da hora mesmo se você quiser ser membro e participar do grupo também aba a comunidade aí vai aparecer a postagem para você participar do grupo de membros tá tem planos aqui baratinhos se não me engano dois reais aqui cara todos os planos tem acesso aí ao grupo de membros você será bem bem vindo lá será bem vindo lá para a gente tá rapaziada vai trocar ideia com o Teclas lá podem me chamar no PV também no Whatsapp e você pode ficar bem à vontade tá bom e para participar do grupo um forte abraço aí e até a próxima boa semana para vocês tamo junto tchau 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 tchau